E aí, aqui é o Zap e hoje eu trago outro vídeo e nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como colocar mensagens que você clica e vai levar pro site ou pra um lugar ou por aí vai. Esse plugin que a gente vai utilizar é bastante interessante, o Sky Minigame, o Skycraft e outros servidores utilizam esse plugin e aconselho vocês também a utilizar. Claramente que o meu servidor vai ter e, mano, eu já fiz um vídeo sobre esse plugin aqui, só que eu fiz a versão antiga, eu não queria fazer muita nova porque eu não sabia, mas eu aprendi, beleza? Então eu trago aqui pra vocês o vídeo do plugin, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiramente vamos fazer aquela nossa propaganda, viado. É o seguinte, pra quem não tá ligado, o nosso país está infelizmente com esse bando de filha... Nossa, velho, tá vendo, mano? É isso que acontece, quando eu começo a gravar sempre aparece um carro, uma hora pra atrapalhar. Mas ok, olha o seguinte, galera, como nós sabemos, o Brasil infelizmente tá passando por altas dificuldades, porque simplesmente o nosso país está todo ferrado, político roubando a população, população roubando por aí vai. E, mano, infelizmente as coisas estão ficando lá em cima, então quando você for comprar um servidor lá, sei lá, de um servidor de Minecraft, sempre você vai encontrar no máximo um servidor de 1GB por 15, 10 reais. Mas eu vou falar pra vocês que simplesmente lançou recentemente uma hospedagem chamada Mythic Host, onde simplesmente o valor é um valor de banana. Vocês acreditam, viado? Não, né? Com certeza não. Mas, galera, recentemente foi lançado a Mythic Host. Pra quem não tá ligado, a Mythic Host, olha só, esse aqui é o plugin que eu vou ensinar, né? Mythic Host, pra quem não tá ligado, é uma empresa de hospedagem de Minecraft. Claramente, se você quiser comprar o domínio próprio, aquele .com, eles também vendem. É o seguinte, galinha. Olha só, a Mythic Host é uma hospedagem de Minecraft, onde oferece os menores preços da comunidade. Eu não tô falando que eles vendem, assim, com menor preço e com a máquina merda. Não, gente. Realmente, é menor preço com a melhor qualidade. Eu juro pra vocês que simplesmente eu estou falando absolutamente a verdade. E, velho, velho, se vocês estão duvidando de mim, eu vou deixar o link na descrição, tá? Do servidor. E antes que vocês falem, ah, tá em manutenção. Ele ainda tá em manutenção porque eu estou configurando. E, pra falar a verdade, nem é meu tanto porque eu emprestei pro inscrito pra criar um servidor dele. E eu tô criando o meu aqui na máquina, mas depois eu vou pegar lá, né? Então, olha os preços aqui, mano. Um servidor de 1 giga tá por nada mais, nada menos, por 5 real. Sim, 5 reais com slot ilimitado, anti-DDA incluído e o subdomínio já personalizado. Ou melhor, você pode personalizar gratuitamente. Mano, isso é fantástico. E olha só, o servidor de 4 giga tá por nada mais, nada menos, por 20 reais. Um servidor de 4 giga tá valendo 20 reais. Então, entra agora na Mythic Host, a melhor hospedagem de Minecraft recém-lançada aqui no YouTube. Então, galera, é o seguinte, voltando aqui pro nosso vídeo. É o seguinte, galerinha. O plugin que eu vou ensinar a vocês é um plugin chamado Auto Message. Bom, eu já fiz um vídeo dele, uma versão bem antiga e por aí vai. Só que ele lançou uma versão, ando retrasado em 2016, onde você tem a opção de clicar na letra. Tipo, vamos para você passar uma mensagem de aviso. Tipo, sei lá, a partir de tal, assim, se você quiser comprar um VIP, clica aqui. Aí o cara clica, copia o link e leva pro site. Basicamente é isso que ele faz. Bom, a última atualização dele que foi feita foi em 2016, então, um ano retrasado, em março, dia 4. Eu tô utilizando essa versão, tá? Com certeza ela funciona na versão 1.12, então, né? E pra quem acha que essa versão funciona na versão 1.5.2, infelizmente não funciona. Ela funciona praticamente só pras mensagens. Se você for utilizar pra umas mensagens bem simples, que eu vou mostrar pra vocês, ela funciona. Bom, eu vou entrar aqui no servidor pra mostrar. Ela já funcionou, eu vou crescer aqui a fonte de texto. Nem sei porque eu diminuí essa porra, mas ok. Bom, a nossa fonte de texto, você pode perceber que ela já vem com esses nomes aqui. E vou ensinar tudo aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiramente vocês vão colocar na pasta do seu servidor, o plugin, tá? Depois coloca na pasta do seu servidor, ele vai gerar essa pasta, você vai clicar nela e vai em config. Nas configurações, vai ter esses códigos aqui. Esses códigos aqui, galera, são os códigos que você pode atualizar, trocar as mensagens. Um aqui, vamos começar do início, vamos começar do início. Setup, no caso de instalação. Aqui, vai perguntar se você quer deixar o programa ou o plugin de mensagem ligado ou desativado. Vamos deixar sempre ligado, tá bom? Mínimo de play. Galera, é o seguinte, essas mensagens aqui só vão aparecer, essas todas aqui pra baixo, elas só vão aparecer se tiver pelo menos 0 pessoas. Se não tiver ninguém no servidor, as mensagens vão ficar aparecendo. Mas se você coloca um número 5, então, se aparecer 5 pessoas no servidor, as mensagens vão ficar aparecendo. Então, se você quiser colocar, sei lá, 5, 10, por aí vai, você pode colocar. Mas eu aconselho deixar pelo menos um. Se tiver uma pessoa no servidor, as mensagens vão ficar aparecendo lá pra essa pessoa. Aqui nós temos a log do console, que se por acaso der algum erro, por aí vai, vai gerar uma log. Se você quiser deixar true ou falso, você escolhe. Mensagem litem, que no caso são as mensagens que a gente vai configurar. Bom, nós temos aqui a primeira, que no caso vai perguntar se você quer utilizar essa função, que no caso é você alterar o link, as mensagens ocultas e por aí vai, pra vocês terem ideia. Então, aqui logo embaixo é o intervalo. Aqui tem 45 segundos, tá? A gente tem que colocar isso aqui em segundos. Se você quer colocar 12 minutos, você coloca aí 120. Se você quer colocar 5 minutos, você coloca aí 300. 5 minutos, mais ou menos isso, beleza? Aqui a Radon, é o seguinte, o Radon aqui é basicamente o seguinte, ele vai fazer as mensagens ficar tudo misturada. Tipo, vamos simular que essa aqui é a primeira, essa aqui é a terceira e aqui é a quarta. Isso aqui é a segunda. Então, a primeira, a segunda e a terceira, beleza? Então, simular que a gente deixa true aqui. Então, a primeira mensagem não vai ser essa. Vai ser essa, a segunda vai ser essa e a terceira vai ser essa. Aí, quando ele recomeçar novamente, a primeira provavelmente vai ser essa, a segunda e a terceira. Vai ser variando. Se você quiser deixar, você deixa true. Se você não quiser, deixa falso. Eu vou deixar falso pra deixar essa organização aqui. Então, olha só. Agora vamos mexer em nossa primeira mensagem, que é o seguinte. Bom, a nossa primeira mensagem, Clarinha, é a mensagem de texto que vai aparecer. Se você não entender, eu vou explicar aqui de uma forma mais fácil. Tem um console aqui aberto, texto fechado aqui e vamos lá. Bom, a mensagem que tá aparecendo é essa aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui ó. Ouvi, 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 me. Passo o mouse em cima ou alguma coisa assim desse tipo. Quando você passa o mouse em cima nessa mensagem, ele vai abrir outra janelinha pequenininha com o nome aí, com esse nome escrito que, infelizmente, eu não sei identificar. A gente pode simplesmente alterar e a gente vai alterar, beleza? Então, vamos alterar essa mensagem aqui e vamos colocar uma personalizada pra vocês entenderem. Então, deixa eu ver aqui, não mexe em nada. E vamos aqui. Vamos começar a colocar passe. Deixa eu colocar o símbolo aqui do servidor. Lembrando que, infelizmente, nessa versão, não tem como você colocar o link, assim, a tag, no caso, pra ficar pra sempre. Que todas as mensagens que for aparecer, ela vai ficar. E vamos colocar a mensagem, que a mensagem é o seguinte. Só corrigir aqui mesmo. E a mensagem vai ser o seguinte. Passe o mouse em cima deste texto. Então, vai ser essa nossa mensagem. Quando o Play passar o mouse em cima desse texto aqui, o que vai aparecer? Bom, aqui vai aparecer essa mensagem. Então, no caso, a gente vai trocar e vamos colocar inscreva-se no canal. Tá ligado? E aqui embaixo, a gente vai perguntar qual cor que vai ficar o nome inscreva-se no canal. Eu vou colocar red. Galera, não adianta colocar em português o nome vermelho ou qualquer outro nome em português, porque não vai funcionar. Então, você é obrigatoriamente escrever o nome em inglês com letras minúsculas. Não pode ter nenhuma letra maiúscula. Logo em seguida, é a mensagem de clique. Que, no caso, é o seguinte. Toda vez que o Play clicar nessa mensagem aqui, ele vai executar um comando lá no console. Então, no caso, o comando que ele vai executar é o sai clique. Que, no caso, você clicou mais ou menos isso. Então, a gente vai trocar esse nome e vamos colocar, tipo, para participar. Deixa eu pensar aqui em uma coisa melhor. Para saber quem dá staff timeline. Clique aqui. Então, toda vez que uma pessoa clicar aqui. No caso, vou até deixar o nome aqui mais bonitinho, né? Vamos colocar aqui verde. Aqui. E colocar aqui é verde. Então, é A. E aqui é branco. Então, toda vez que uma pessoa digitar para saber quem está na staff, ele vai clicar aqui. Para, simplesmente, aparecer um comando. Que, no caso, a gente vai executar o comando daqui a pouco, depois de eu colocar o Z e o coisa. Beleza? Bom, o comando que a gente vai colocar. Você pode colocar qualquer comando que você pensar. Beleza? Claro, você vai ter que dar permissão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem ideia. Eu vou simular que eu fiz um vídeo aqui ensinando a vocês a aparecer lista de staff. Então, eu vou colocar aqui lista, lista staff. Então, no caso, quando o cara clicar no nome, nessa palavra, palavra não, nesse texto aqui, no caso, vai executar esse comando. Que, no caso, vai mostrar quem está online. Bom, logo em seguida, nós temos aqui clique para abrir o Google. Que, no caso, é para colocar o link dos VIPs. Aqui está no Google, mas você pode trocar. Então, vamos trocar aqui e vamos colocar que, toda vez que eu não play, clique aqui. Ele vai simplesmente, vai ser, ele vai copiar o link para ir lá para o site do VIP. Então, vamos fazer aquele mesmo ritual, chato, né? Infelizmente. E vamos colocar as coisas aqui, velho. Para comprar VIP. Clique. Aí, nós colocamos verde, né? Só para garantir. Clique aqui. E, bom, a URL que você vai colocar é a URL do seu site, do seu blog, por aí vai. Bom, como o ZapSense não tem lugar para vender VIP temporariamente, eu não vou colocar. Então, vou deixar o do Google aqui. Então, essas configurações são bem simples, você pode perceber. Então, é fácil. Vamos simular que você quer colocar mais mensagem de clique ou comando. Então, você vai copiar essa parte aqui. Vocês estão vendo esse traço, esses dois tracinhos? Então, vocês vão copiar, vão dar um espaço e vão colar, beleza? É basicamente, vocês vão ter que fazer isso. E vão fazer esse mesmo ritual. É basicamente isso. Aqui embaixo é o regular, que no caso são as mensagens sem nenhum efeito. Não tem efeito de texto, não tem efeito de comando, não tem efeito do URL. Só é um texto normal. Você pode perceber que simplesmente ele manda esse texto. Esse texto aqui, no caso, se você quiser mandar uma mensagem mais direta, etc., você manda. No caso, eu não vou utilizar isso aqui. A gente só vai utilizar esses aqui de cima. Eu não vou alterar, porque basicamente é a mesma coisa, né? Mas, ok. Aqui ele pergunta se você quer deixar essa opção ativa. Eu vou desativar, porque eu acho que é melhor lá em cima, né? Mas eu vou utilizar também o de baixo. Aqui o intervalo. No caso, eu vou deixar 45. Aqui o rodão, que no caso é a mistura. Então, vamos deixar como está. Então, basicamente é isso, né? Deixa eu ver se eu estou com as configurações. Bom, galera, eu vou até desmarcar para vocês entenderem o que eu fiz aqui. E é o seguinte, galera, eu já deixei programado aqui para vocês terem ideia do que eu fiz. Bom, é o seguinte. Aqui são as configurações que eu já deixei feito. E antes que vocês falem, o Zap está muito mal configurado, está bugado. Gente, não está bugado. É porque, infelizmente, quando eu configuro algum plugin e deixo o servidor online, ele buga e faz isso aí. Mas, nas configurações do servidor, fica corretamente. Então, vocês vão ver lá. Mas, antes de eu mostrar a versão já coisada, eu vou mostrar para vocês o servidor funcionando. Então, beleza. Eu vou colocar agora a mensagem. Aqui, auto-mensagem e coloco reload. Você pode perceber que simplesmente as configurações reload funcionou. Então, agora vamos esperar para ver se funciona. Vou ver quais foram as configurações que eu coloquei. Você pode perceber que ele está pedindo para eu atualizar, mas eu não vou atualizar. A cada, deixa eu ver, um intervalo de 45 segundos. Então, vamos esperar 15 segundos. E, galera, aquele nome, Zapcraft, eu já fiz vídeo, tá? Para quem quiser saber, é só perguntar na descrição, tá? Que eu vou mandar o link aí para quem quiser aprender. E o plugin está funcionando. Então, já estou logo avisando. E, daqui a pouco, eu vou mostrar o que tem na minha frente. É uma coisa muito top. Eu já fiz um vídeo falando sobre o vídeo de hoje também, né? Vou até apertar F5 aqui, ó. Tá vendo? Que coisa linda, maravilhosa. Olha que coisa linda. Foi eu que fiz, hein, mano? Coisa... Não, é o logo do canal, velho. Praticamente. É foda, né, mano? Eu sei que eu sou foda. Bom, a primeira mensagem apareceu. Você pode perceber. Que é a seguinte mensagem. Passa o mouse em cima do texto. Olha só. Quando eu passo o mouse em cima do texto, aparece o nome Inscreva. Inscreva. Nossa, eu escrevi errado no nome Inscreva-se. Ele ficou Inscreva-se no canal. Você pode perceber. E, galera, é o seguinte. Vai demorar muito, basicamente, para aparecer outra. Mas, eu vou dar uma acelerada aqui. Eu vou deixar a cada... Vamos deixar 10 segundos. Então, a cada 10 segundos, simplesmente, ele vai atualizar a mensagem. Então, vamos dar mais um reload aqui. E, depois, eu vou mostrar as configurações que eu fiz lá no servidor. Mano, eu vou deixar o mouse assim de frente com o logo. Eu acho que fica foda, né, mano? Deixar assim, bem pertinho aqui, ó. Bom, você pode perceber outra mensagem. Passa o mouse em cima do texto. Você pode perceber que está funcionando. Eu não concordo de um nome Inscreva-se. Tem isso também. Vamos ver outra mensagem aí, rapidamente. Para saber quem dá Steft Online Click. Se eu clicar aqui, galerinha, o que acontece? Simplesmente vai falar que esse comando é inválido. Por quê? Porque não tem nenhum plugin com esse comando. Então, não vai funcionar. Para comprar VIP, eu vou clicar e vai aparecer o do Google. Você pode perceber. Bom, agora é o seguinte. Eu vou tirar esse que eu configurei aqui no vídeo. E vou colocar o que eu configurei já aqui para o servidor. Então, eu só vou aumentar. Eu só vou alterar aqui o tempo dele para o vídeo não ficar tão longo. Porque já está longo, para falar a verdade. Vou deixar 5 segundos. Ou melhor, eu vou deixar 10 também. Para o vídeo ficar mais dinâmico. Vou dar reload no sistema novamente do plugin de mensagem. E vamos ver o que vai sair. Lembrando, galerinha. Para quem quiser testar o desempenho da empresa. E pê na descrição. Ou mesmo se vocês quiserem também. É comprar a máquina. E pê na descrição também. Beleza? Bom, galera. É o seguinte. Vocês podem perceber que já apareceu aqui. Aqui. Para saber o responsável das configurações desse servidor. Passa o mouse em cima dessa mensagem. Canal Zapcraft. Canal Zapcraft. Para saber as regras do servidor. Clica aqui. Ou digite barra regra. Para saber das novas regras. O cara pode clicar. Vai executar um comando. Mas infelizmente esse comando não está funcionando. Ou também é o formulário para vaga na staff. Ajudante do servidor. Deixa eu ver. Deixa eu apagar isso aqui. Formulário para vaga na staff. Ajudante do servidor. Estão abertas. No caso é um comando de mensagem. Meu Deus do céu. E está querendo comprar VIP. É basicamente. Essas são as mensagens aqui. Que eu deixei no servidor. Você pode perceber que elas estão bem fodinhas. Bem simples mesmo. E tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa o seu like. Tá bom. Compartilha com a galera. E lembrando galerinha. Nova empresa de hospedagem. De Minecraft. E Mythic Host. Primeiro que na descrição. Até mais galerinha. Tchau.